Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo. Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo. Por este momento, um longo tempo, por este momento. Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo, por este momento. Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo. Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo. Por este, por este, por este momento, um longo tempo. Quem espera um dia sempre alcança, e eu esperei um longo, um longo tempo. Por este momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL